Essa música é uma composição nossa, eu tenho um orgulho de ter feito essa música. O nosso constante, né? Ah, boa, certo. E eu? Eu também! Uma sensação de ter uma rodinha, como eu falo. É uma delícia. É uma delícia. É uma delícia. É uma delícia. Isso é um perigo. É um perigo. É um perigo. Vamos lá. Eu só quero estar no teu pensamento, dentro dos teus sonhos e no teu olhar. Tenho que te amar só no meu silêncio, num só pedacinho de mim. Eu daria tudo pra tocar você, tudo pra te amar uma vez. Já me conformei. Eu tenho inveja do sol que pode te aquecer. Eu tenho inveja do vento que pode te amar você, quem pode ter você pra sempre. Eu tenho inveja do vento que pode te amar você, eu tenho inveja do vento que te toca. Tenho ciúme de quem pode amar você, quem pode ter você pra sempre. Eu tenho inveja do vento. A CIDADE NO BRASIL